Lá vem Diego Olha ele Olha o prazer Olha o termo Está parecendo barulho Está parecendo barulho claro Ele está com raiva E aí, Major Estou com o meu amigo Mas ficou bom aí Não foi não Desde aquela hora que eu estou capitulando Muito bom Você ainda foi brigando a CBC Está tudo bem, está muito Vamos fazer o teste aí Vai fazer o teste aí Você vai fechar a capota Se você ficar aí dentro do carro Confortado, aí meu amigo Não complicou o setup não Está fechado? Fecha a capota Fecha a capota do carro Vai dar A capota é maior Fecha aí para baixo Está fechado Vai dizer Vai dar certo Agora você tem que Como é que dá? Isso aí vai rir em régua Sobe a pé Olha Está espirrando esse negócio Quebrou? Você mexe no carro desse carro Eu não posso me encostar no carro E se você quebrar essa capota nem pronto Vai dar certo Vai dar certo Ei Ei Se ajeita aí Você está comungando Dá certo Está vendo aí Meu amigo, você está vendo a pele para não sair da frente Fecha a porta Fecha a porta Um vidro e bota a cabeça para fora Ajuda aqui major Ajuda aqui Ei major Você comprou o carro sem testar por que? Agora Eu não estou com andando Não estou com andando Olha o jeito Ele vai olhando para cima Ele não devolve não Olha o jeito Você pagou o carro Você pagou o carro sem testar